Esquentando cada vez mais, mano. Tá que nem novela americana, americana. Deixa eu carregar aqui, vou buscar um café, tá, tu? Não te deixas. Mas, pegarei estas ostras que juntaste. Só se fores muito tonto. Esta ilha está cheia de comida, se ao menos te mexesses para procurar... Mas eu estou, palhaço. Achei umas bem aqui. Não, não venhas me seguir. Tu me ouviste, não venhas atrás de mim. Falermi, mundo. Que doideira, né, galera? Bem. Voltamos aqui. Voltamos a cá. Vamos lá. Estamos aí numa porra de uma ilha. Passa a mínima ideia que tem que fazer nessa ilha. O maluco salvado, mano. Caralho, que porra é essa, mano? Porra, que porra é essa aí, mano? Uma pantera? Peguei, filho. Bem, na verdade, ela me atacou primeiro, né? Ela me atacou, então. Menu de ofício. Dado circulizante. Onde eu vejo isso? Ofício. Entendi muito bem isso aqui, mas tudo bem. Vai dançar com pescadores e seus peixes, Kenway. Esta ilha é minha. Se te aproximas de mim, te mato, bastardo. Foi tua maldita imaginação que nos fez vir aqui, Kenway. Maldito serei se permitir que tu tomes mais alguma decisão por mim. Não falarás comigo, Venn. Está determinado nesta loucura? Loucura? Não há loucura em lutar para sobreviver. É o que digo. Não desejo te fazer mal, seu tolo. Vamos resolver isto como cavalheiros. Ah, Deus. Estou com uma maldita dor de cabeça devido à tua falação. Fica longe e me deixa viver em paz. Eu ficaria se parassem de roubar a comida que colho e a água que encontro. Não para nem por nada, tectaques com sangue. Foste a razão de procurarmos navios negreiros. E és a razão de Jack Hackham ter tomado minha tripulação. Está onde o cara, mano? Vem frente, homem. Porra, o cara está aqui embaixo. Ah, mano. O cara estava lá em cima. Agora está lá embaixo, velho. Cara, enfrenta-me e corre igual uma baleia. Pelo menos que baleia não corre, né? Lá nada, né? Pelo menos que baleia não corre. O maluco corre, hein, velho. Ah, só eu não lembro ter vindo por aqui, não. Caralho, tem até crocodilo ali, meu querido. Caralho, o universo é muito rico, né, desse jogo. Eu disse para não me seguir. Por Deus, perdeste a cabeça, homem. Uma troca justa por essas espingardas e granadas que achei. Escuta-me, vem. Poderemos caçar com essas armas. Ha, ha. Assim pretendo. Ah, mas o cara tem munição, não pode... Poder... ...catear. Caralho, o cara me... O cara me acertou no pulo, mano. Não podes te esconder, Kenway. Posso, sim. Eu posso tentar, né? Ah, mano, que sacanagem. Eu estou começando a concorrer com esse cara, vou acabar matando ele, mano. Tu e teus malditos contos de fada nos botaram nessa furada, Kenway. E por nada no mundo deixarei que me leve para outra. Insista nisso e acabarei te matando, velho. É isso que eu estou pensando. Ora, Dedo, tenta, eu insisto. Te vejo chegando, cão. Te vejo claramente. Porra, é foda o cara vai se... Olha lá. Aí complica, né, mano? Caralho, percudido. Ah, mano, que isso. Porra, não tem o que fazer. Se tu sabe que o cara vai atirar, mas você não pode fazer nada, vai voltar? Tu não tem arma para atirar no barril. Azul, agora. Tu e teus malditos contos de fada nos botaram nessa furada, Kenway. E por nada no mundo deixarei que me leve para outra. Insista nisso e acabarei te matando, velho. Ora, tenta. Tenta, eu insisto. Te vejo chegando, cão. Aí, Dedo, mano, o que tem que fazer, mano? Te vejo claramente. Cara, tá até divertido me perseguir esse cara. Tô achando ruim, não. Maluco, cara, errado. Um de nós sairá vivo desta ilha, seu embusteiro. Caraca. Porque eu é que não navegarei novamente em um mundo amaldiçoado pela tua carranca. Nossa, cara, tamanho da arma. Explode alguns membros. Não fugirás de mim. Não. Ei, de te abrir todo. Não fugirás de mim. Não fugirás de mim. Não fugirás de mim. O cara quebrou o caminho, porra. Olha isso. Tracos sangrentos é só o que restará de ti, Kenway. Não podes te esconder, Kenway. Não podes te esconder, Kenway. Serás mandado ao inferno. Onde o cara, velho? Onde o cara, velho? Olha isso. Mano, olha o barulho que eu estou fazendo no quadrado para poder bater, dar um soco e o negócio não funciona, mano. Porra, está de sacanagem, né? O boneco não faz nada. Eu estou batendo. Estou batendo. Estou batendo. O bagulho não faz nada, mano. O que é que é que é que é o inferno? Explode alguns membros. É de te abrir todo. Tracos sangrentos é só o que restará de ti, Kenway. Espera aí. Agora funcionou. Estou batendo um tempão, cara. Seu piltre desgraçado de merda, Vayne! Rapazote fraco. Não terminaste metade da merda do trabalho. Mas que inferno! É esta a minha recompensa por acreditar na virtude dos homens? Por pensar que um rato de esgoto como tu poderias desenvolver o mínimo de noção de vez em quando? Talvez o Ornigold estivesse certo. Talvez o mundo precise mesmo de homens de ambição para impedir que pessoas como tu possam estragar tudo. Ou talvez tu só não tenha os colhões para viveres sem arrependimentos. Não precisas guardar lugar no inferno para mim. Não irei tão cedo. A jogabilidade me atrapalhou um pouco ali, mano. Mas eu achei boa. Achei boa a missão. Só que ali na hora que eu estava batendo... Não sei se eu aperto muito rápido, mano. Eu sou acostumado a jogar o Tiny Toons do Super Nintendo, né? Porra, tem que apertar muito rápido. Então eu desenvolvi a velocidade que eu aperto o botão, ó, ó, ó. Só para eu atender. Vou pegar outro controle aqui para não mexer no... Ó, ó. A velocidade que eu aperto o botão, ó. Eu acho que é por isso que o jogo é... Às vezes eu apertei muito rápido. Não sei. Eu vou tentar jogar um pouquinho pior. Ó. Eu vou tentar jogar um pouquinho pior.